Tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com um presente aqui da Oshikipanema e você encontra excelentes opções. Tem solares e armações das principais grifes com os melhores preços. Tem Ray-Ban, por exemplo, a partir de R$ 350,00. Pode parcelar em 10x sem juros. Linha S Ferreira, a partir de R$ 320,00. É o compromisso com preço justo e um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. A linha Face, por exemplo, a partir de R$ 120,00. Olha que armação linda. Tem solares lindos também. Este aqui, por exemplo, olha que graça, uma linha mais retrô. E tem de todos os estilos, masculinos, femininos, a partir de R$ 120,00. Linha Aro, também, com um excelente preço. A linha Elo, também, a partir de R$ 130,00. Lembrando que aqui você tem um atendimento diferenciado, toda uma consultoria para você escolher o produto adequado às suas necessidades. Em breve, uma lojainha americana. É uma ótica de primeiro mundo para todo mundo. De longe, a número 1.